O número de estabelecimentos de hospedagem, como hotéis e pousadas, cadastrados no Ministério do Turismo, chegou a quase 8 mil no ano passado. O registro de albergues foi o que mais cresceu. O sistema, chamado de cadastur, é obrigatório e é uma garantia de que o estabelecimento está legalizado. Anvi veio do Suriname. Em sua primeira viagem ao Brasil, ele escolheu ficar em um albergue na capital federal. Segundo ele, a grande vantagem de se ficar em um lugar como esse é poder fazer amizades e economizar. O aumento do interesse de viajantes como o Irving em albergues está fazendo esse tipo de estabelecimento aumentar no Brasil. Só em 2014, o Ministério do Turismo contabilizou um crescimento do número de registros de albergues de 32% em relação a 2013. O número de estabelecimentos de hospedagem cadastrados no Ministério do Turismo chegou a 7.851 no ano passado. Depois dos albergues, os alojamentos de floresta, que são hospedagens localizadas fora dos limites urbanos, foram os que mais cresceram, 26,5%. Segundo o Ministério do Turismo, o cadastro é importante porque é uma garantia de que o estabelecimento segue as regras definidas para o setor. Significa que o empresário se preocupou, não só no receptivo hoteleiro, mas também no transporte, mas também nos parques, em todas as atividades do turismo cadastradas, de que ele preenche as condições para uma prestação de serviço adequada e o cliente se relaciona com aquele empreendimento, com aquela atividade, com mais segurança, porque existe um número oficial de registro. O secretário também explica que o crescimento de empreendimentos de hospedagens cadastrados no Ministério do Turismo aumentou porque está menos burocrático fazer o cadastro. Houve uma desburocratização na concessão dos registros no cadastro pela queda da exigência, da necessidade do alvará municipal de operação para obter o cadastro. Para um dos donos do albergue, onde o Orvin está hospedado, ser cadastrado é mais uma maneira de atrair os hóspedes. Você acaba que você mostra que você tem uma garantia profissional, que você está ali querendo prestar um serviço de qualidade para o seu público. Quem quiser verificar o cadastro de hospedagens do Ministério do Turismo, basta acessar o site que aparece aí na sua tela.